Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, é o seguinte, você fez a prova aí para oficial de administração, não foi? Prefeitura de Santos. Então, estou aqui para comentar para você as questões relacionadas à parte de gestão, gestão pública, administração, tudo bem? Então, lá da parte de conhecimentos específicos, nós tínhamos aí informática, redação oficial, comunicação oficial e uma parte lá que tratava a respeito de noções de administração e administração pública. Então, quero comentar essas questões aqui para vocês, tá certo? Beleza? Bom, já quero convidá-lo também a fazer parte de uma lista de transmissão, onde você vai estar recebendo sempre novidades a respeito aqui do canal Vencendo Concursos. Está aí o meu WhatsApp, 11 94783 8693, beleza? Manda uma mensagem para mim, eu vou colocar você na lista de transmissão exclusiva aí para receber dicas, informações sobre concurso, como ser aprovado, tudo bem? Fala que você assistiu esse vídeo, como foi a sua prova, o que você achou, o que você compreendeu ali da prova, o que você está pensando aí para os próximos concursos, tá certo? Bom, então vamos lá? Primeira questãozinha já está aí na tela para você, visualiza aí comigo. Bom, a questão ela diz o seguinte, galera, ó, o princípio, deixa eu pegar aqui o marca-texto, vamos lá, diz assim, O princípio básico da administração pública, que estabelece que o interesse público pode coincidir com o de particulares, como ocorre nos atos administrativos, negociais e nos contratos públicos, Casos em que é lícito conjugar a pretensão do particular com o interesse coletivo, mas nunca buscar outro objetivo ou praticá-lo com o interesse próprio ou de terceiros. A esse princípio dá-se o nome de princípio da, vamos lá. Na alternativa há, diz imoralidade, né? Então aí não dá para marcar isso aqui, certo? Mesmo que fosse moralidade também não daria para marcar, por quê? Porque nós percebemos aqui que o negócio, a palavra-chave que o enunciado nos traz é ideia de interesse público, ou seja, do bem comum, certo? Aí a alternativa B fala sobre segurança jurídica, também não é o caso, não é o sentido aqui, e fala sobre impessoalidade e finalidade na alternativa D. Veja bem, o princípio da impessoalidade, ele tem várias derivações, tá? Nós podemos pensar na ideia da imparcialidade, em que a administração pública, ela tem que pensar, ela tem que ser imparcial, se existe uma regra, uma lei, essa regra, essa lei vai ser válida para todos, certo? Beleza? Aí a gente vai pensar também no princípio da igualdade, ou seja, lá no artigo 5º da Constituição Federal vai dizer que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, só que o seguinte, que essa igualdade aqui é uma igualdade formal, ou seja, é uma igualdade perante a lei. Isso é bem interessante a gente observar, certo? Então, igualdade formal perante a lei, por quê? Porque aí a gente passa a ter uma outra ideia, que é o princípio da isonomia. Isonomia, eu vou tratar os iguais de maneira igual, os desiguais de maneira desigual, na medida de suas desigualdades. E aí, pensando nisso tudo que eu estou falando, a gente vai chegar à conclusão que o princípio da impessoalidade tem a ver com o quê? Com o bem comum, com o interesse de todos. Então, inclusive, finalidade passa a ter justamente essa menção, essa ideia do bem comum, do interesse de todos, tá? Então, veja, ele falou, estabelece que o interesse público pode coincidir com o de particulares, como ocorre nos atos administrativos negociais e nos contratos públicos, casos em que é lícito conjugar a pretensão do particular com o interesse coletivo, mas nunca buscar outro objetivo ou praticá-lo com o interesse próprio ou de terceiros. Ou seja, essa é a ideia, né? Se vai fazer alguma coisa, tem que estar dentro da impessoalidade, tem que estar dentro da finalidade do bem comum, do interesse de todos. Então, por isso, o gabarito da nossa questão é a alternativa C. A alternativa D fala em disponibilidade do interesse público. Veja que o enunciado não traz uma menção, uma ideia de algo que o administrador público está fazendo ou não pode fazer, porque aquilo é bem público, entendeu? Não traz essa menção necessariamente. Então, ficamos aí com a alternativa C na questãozinha, certo? Caminhando, questão, mais uma questão aí pra você, que diz o seguinte, ó. A teoria da administração considera o desenvolvimento lento da administração caminhando de forma gradual quando do surgimento de economia capitalista com liberalismo econômico dando espaço para o surgimento do trabalho assalariado, despontando a figura do empregado. Assim surge a teoria conhecida como teilorismo. Olha só, lá em cima no enunciado, talvez você até tenha se confundido, porque aqui fala a teoria da administração considera o desenvolvimento lento da administração caminhando de forma gradual quando o surgimento de economia capitalista aí você começa a pensar, de repente, na burocracia. Mas tem que tomar cuidado, tá? Aqui ele fala, deixa bem claro pra gente no final, ó. Assim surge a teoria conhecida como teilorismo. Ou seja, aqui nós temos um autor e esse autor chamado Frederic Wieselow Taylor, tá? Frederic Wieselow Taylor, tá? Que trouxe lá o conceito da administração, talvez o primeiro conceito da administração, certo? Pensando nas teorias, teorias da administração. Quem teve aula aí comigo, com certeza absoluta, no curso online, visualizou isso comigo. Inclusive tinha no meu material aí a respeito das teorias da administração, a teoria de Taylor, que trata, na verdade, da seleção científica do trabalhador. Já tá dando a dica pra você, né? Logo, o gabarito da nossa questão é a alternativa B, a administração científica, certo? Então nós temos a administração científica Taylor, tá? E aí nós temos a administração, depois, que não tá aqui, mas eu já vou colocar pra você, que é a administração clássica. E aí a administração clássica é de Fayol, tá? Depois nós temos a administração da teoria das relações humanas, Elton Maio, certo? E teoria burocrática de Max Weber, ok? Já a teoria estruturalista, na verdade, passa a ser um avanço das teorias, aí você vai ter vários autores aí no caso. Então, veja, ficamos com a alternativa B. Ele deu toda a dica aqui, ó, quando colocou assim, assim surge a teoria conhecida como Taylorismo. Acabou, já era. Aliás, não precisava nem do restante do enunciado. Só por isso aqui já dava pra resolver a questão, tá bom? Administração científica. E isso mostra, você vê que é interessante, né? Eu sempre costumo dizer, com o curso aí de nível fundamental, mostra a necessidade de você, cada vez mais, ter um curso que possa realmente fazer você ir mais longe. Ou seja, já não dá mais pra ficar ali com o arroz com feijão, vamos dizer assim, no básico. Tem que partir pra informações aí muito mais contundentes aí relacionadas às matérias, ok? Você pega lá o edital, o edital fala gestão, relações interpessoais, e você fala, ah, tá, vou estudar só isso. Não, tem que estar mais aprofundado agora a respeito dos assuntos, ok? Vamos lá, continuando, temos aqui, ó, na implantação do 5S, na organização, após a implementação do CISO, o ato de tirar, ó, o ato de tirar uma foto do ambiente tratado e fixá-la, fixá-la em, né, aqui é em, em um local visível serve para. Então imagina que eu fui lá, arrumei o local, organizei o local, tudo bem? Então logo agora tem um layout desse local, tudo bem? Tem um layout, beleza? E eu quero que esse local, as pessoas sigam exatamente isso aqui. O que eu faço? Eu tiro uma foto. Eu tirei, vou tirar uma foto pra quê? Pra informar todos o novo padrão de limpeza que deverá ser seguido? Exatamente isso, pessoal. Alternativa A nessa questão, ok? Orientar quanto à data da inspeção? Não, não é por conta disso. A foto ali, no caso, é pra que as pessoas sigam aquilo, tá? Elas consigam observar qual vai ser o padrão a partir de agora, tá? Contribuir para a disseminação dos padrões nas rotinas programadas e suas periodicidades. Olha, é interessante essa aqui, viu? Dá pra ficar na dúvida. Mas na verdade, você tá mostrando pras pessoas o novo padrão, tudo bem? Colocar o alcance das mãos e elementos do processo produtivo mostrando a organização, mostrando a organização os setores. Não, na verdade, não. É, porque aqui, na verdade, não é mostrar o processo, né? Sim, mostrar o novo padrão de limpeza, que aquela organização tá utilizando a partir de então, ok? Continuando, vamos pra mais uma questão. Bom, temos aqui que dá pra dar risada mesmo, né? Bom, gente, é o seguinte, aqui tá pensando no quê? Na conduta, na postura, tá? Da recepção, você recepcionar uma pessoa, tudo bem? Na hora do atendimento. Qual deve ser a frase aqui correta? A frase correta aqui é o alternativa A, né? Ele não está. Simples assim. Ele está atrasado? Poxa, não é de bom tom falar isso, né? Ele pede que fique aguardando por ele. Eu estive buscando por ele, mas não o encontrei. Bom, aí fica bem ruim mesmo. Então, é uma questão bem tranquila mesmo, não tem muito o que fazer. A alternativa A, ele não está e ponto final. Tá certo? Vamos lá resolver mais uma questão. Agora nós vamos resolver uma questão que tem a ver com gestão, né? Gestão de documentos. Caiu na sua prova aí, ó. Gestão de documentos. E essa questão, ela trata do protocolo. Tá vendo aqui, ó? Considere os procedimentos empreendidos pelo protocolo abaixo. Então, você tem. Olha só. Você tem aí. Afirmativa 1. O protocolo, um dos seus procedimentos, é o recebimento dos documentos? Com certeza absoluta. Se você assistir o aula aqui conosco, você vai lembrar que nós sempre falamos que o setor de protocolo é o quê? É a porta de entrada dos documentos. Logo, se ele é a porta de entrada, consequentemente, ele recebe os documentos. Então, a afirmativa 1 está correta, tá? Ó, estão corretamente relacionados os que constam apenas em... Temos aqui na alternativa A a afirmativa 1? Tem. Então, beleza. Na alternativa B tem? Não. Então, já era. Na alternativa C tem? Não. Também já era. Ou seja, ou é A ou é D. Vamos continuar. 2. A classificação. Ou seja, o protocolo vai classificar os documentos? Com certeza absoluta. É um dos trabalhos aí também do protocolo que nós discutimos no curso, hein? Então, não dava pra você vacilar nessa aqui. A classificação também faz parte do setor de protocolo, portanto, tem aqui na A, tem aqui na B também. 3. O registro. O registro faz parte? O setor de protocolo vai registrar os documentos? Certeza absoluta. Inclusive, ele vai fazer leitura dos documentos e vai registrar no sistema, colocar uma descrição básica, tá certo? Consequentemente, a afirmativa 3 também está correta. E aí, já era, né, pessoal? A alternativa A, ó. Já era. Não tem A3, já era. Pronto. Ficamos aí com a alternativa D nessa questão, ok? Afirmativa 4. A distribuição, opa, distribuição também faz parte do setor de protocolo. Recebe, classifica, registra e distribui os documentos. Ele, inclusive, vai... Ó, tem outra coisa aqui que não fala, mas já vou colocar pra você também. Ele separa os documentos, ó. Separar os documentos. Separar os documentos que são ostensivos dos sigilosos, os documentos que são oficiais dos particulares, ok? Então, distribuição também faz parte. Você pode observar que está aqui, ó. Compra de insumos? Nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver. 5. Não tem na alternativa D, tá vendo? Vamos lá. 6. Controle da tramitação. O que que é tramitação? É a movimentação dos documentos. Faz parte isso aqui do setor de protocolo? Com certeza absoluta. E tá aqui, ó, na alternativa D. Beleza. Afirmativa 7. Expedição? Sim. Assim como o setor de protocolo é a porta de entrada dos documentos, o setor de protocolo também é a porta de saída. E saída, pessoal, nada mais é do que a expedição, expedição dos documentos. Então, portanto, 7 também está correto. Tá aqui, ó, 7 corretíssimo. E 8. Comunicação entre rede? Não. Comunicação em rede, perdão. Não tem nada a ver isso aqui com protocolo. 9. Autuação. Autuação é justamente você fazer a autuação do documento e você fazer o registro do documento. E isso acontece na formação de processo, sejam eles administrativos ou judiciais. Talvez isso aqui pudesse deixar você em dúvida. Mas veja, se você seguiu aí a risca visualizando a afirmativa por afirmativa, você chegaria à conclusão que a alternativa D estaria correta. Mesmo, talvez, ficando com dúvida nessa aqui. Tá certo? Seguinte, galera. Deixa eu falar aqui pra vocês. Você estudou aí pro concurso oficial de administração. Não sei se você exatamente estudou por meio de um curso preparatório, se você, a bem da verdade, estudou pelo YouTube, por material, por apostila. Agora tá na hora de você fazer um processo de avaliação. Você estudou sozinho pelo YouTube? Você adquiriu uma apostila e foi estudando por essa apostila? Qual foi o seu grau de acerto, hein? É isso que você tem que levar em consideração, tá? Eu te garanto que com um curso preparatório online, onde você terá vídeos das matérias, você chegará muito, muito, muito mesmo, muito mais longe. Tá certo? Então, vale muito a pena você adquirir. Eu posso falar pra você, ó. É claro que ainda vou ter o feedback dos alunos aqui de oficial de administração, evidentemente. Mas eu te garanto, no meu curso de Bragança Paulista, nós tivemos aí alunos que com certeza absoluta foram aprovados, erraram uma questão só, no máximo duas, e foi uma matéria super, foi um concurso super difícil e disputado também. Tá certo? Como vai aparecer aí pra você, olha só, tá aparecendo pra você agora, uma das nossas alunas que conseguiram ótima pontuação aí no concurso de Bragança Paulista. Ou também um outro aluno que teve excelente resultado no concurso aí também de Bragança Paulista. Então, vou falar uma coisa pra você. Estude aqui conosco, que você vai com certeza absoluta alcançar a sua aprovação. E eu quero falar pra você a respeito do curso preparatório para a Câmara de Santos. A prova vai acontecer no dia 26 de abril. Dá tempo de você estudar? Dá, com certeza absoluta. Tem que começar o quanto antes, tá? Temos aí o professor Dorival Conte Jr., professor na matéria aí de português, que vai ministrar aulas pra você aí de gramática, interpretação de textos, onde você terá teoria e questões comentadas, ok? Você também terá aí o professor Fábio Augusto, professor de informática. Vai mandar super bem aí pra você também na matéria de informática, também, evidentemente, teoria, né? E questões comentadas no decorrer do curso preparatório aí pra vocês, certo? Temos aí o professor Ricardo Sampaio com as matérias aí de matemática e raciocínio lógico pra você, ok? Porque dentro da parte aí de matemática tem também raciocínio lógico e o professor trata do assunto. E eu vou tratar aí com a parte de conhecimentos específicos, legislação aí da Câmara de Santos. Então a parte de conhecimentos específicos fica a meu cargo, tá certo? Qualquer dúvida que você tiver a respeito do curso preparatório, você pode entrar em contato pelo WhatsApp 11947838693. O que você não pode fazer é perder tempo. Você adquire o curso ainda hoje e já começa a estudar para esse concurso aí da Câmara de Santos, que vale muito a pena, ok? Abaixo desse vídeo, na barra de descrição e também na barra de comentários, você vai encontrar um link para você ser redirecionado ao curso preparatório e assim adquirir o nosso curso, tá certo? Eu vou ficar guardando você do outro lado da plataforma pra gente detonar no concurso da Câmara de Santos. Você é nosso aluno aí de oficial de administração, tem que dar continuidade. Não pode parar. Já estudou para os concursos aí relacionados com o curso aí de oficial de administração, agora é dar continuidade. Se você, ah, eu só quero fazer a parte específica, manda um WhatsApp pra mim que eu mando um link pra você específico somente da parte específica dos concursos. Pra auxiliar legislativo, pra assistente legislativo, pra analista de gestão pública, ok? Beleza? A gente se vê. Tá bom? Um grande abraço. Espero que você tenha ido super bem na prova. me dê o seu feedback, deixa o seu comentário aqui na barra de comentários desse vídeo aqui no YouTube, tá bom? Valeu, galera. Um abraço.